Deus nos ajuda a melhorar Eu preciso ser melhor Não posso perder o foco não Aleluia Ei, eu quero adorar Quero bendizer O teu nome cobra de santo Glória ao Deus, Senhor Quero levar a minha cruz Quero levar o nome de Jesus As nações eu quero pregar O Evangelho anunciar O seu nome é santo Hanto O teu nome é santo Hanto Ele é santo Ele é santo O meu nome é santo O meu nome é santo